Irmãos e irmãs, comemoramos então hoje a grande solenidade da ascensão do Senhor. Nós temos as duas grandes festas que é a ascensão e a assunção de Nossa Senhora. A diferença é que Nossa Senhora assunta aos céus, significa que ela foi levada ao céu pelos anjos. Jesus hoje, nós comemoramos então que Ele subiu ao céu sozinho. Jesus, Ele volta de onde? Ele saiu. Irmãos, vejamos que Jesus, Ele vem para o nosso mundo. Ele vem habitar no meio de nós como um propósito do Pai, como um plano de Deus, para nos salvar, para nos redimir. Jesus então, Ele fica no meio de nós. A história diz que durante 33 anos, Jesus habita conosco. Até os seus 30 anos, vive uma vida normal, como de qualquer pessoa da sua época. Então imaginem que Jesus, em 30 anos, Ele viveu o seu dia a dia. Nós não conhecemos nada de Jesus, ou praticamente nada de Jesus, antes dos seus 30 anos. Nós sabemos aos 12 anos o que lhe aconteceu e depois o Evangelho se cala. Depois o Evangelho não fala mais nada. Dos 12 anos em diante e dos 12 anos para trás, nós não sabemos nada de Jesus. O que que isso significa? Que Jesus, Ele viveu a sua vida normal, a sua vida do seu dia a dia. E aos 30 anos, Jesus então se manifesta às pessoas. Jesus se manifesta ao mundo, fazendo milagres, curando, libertando, pregando a palavra. Essas coisas que eu estou falando agora é importante. Jesus pregava a palavra, Jesus expulsava os demônios, Jesus curava os doentes. Durante 3 anos Ele fez isso. Mas, nós conhecemos a história, celebramos há pouco tempo a Semana Santa. E sabemos que Jesus, Ele morreu para nos salvar. A morte não o segurou. Nós celebramos há pouco, e ainda estamos nesse período, período pascal. Aonde nós cremos que Jesus ressuscita dos mortos. A morte não o segura. Só que agora está acontecendo no domingo de hoje, algo maravilhoso. Jesus, Ele está voltando para o Pai. Jesus, mais uma vez, está voltando de onde Ele saiu. Jesus está voltando de onde Ele veio. E é claro, você imagine como ficou os discípulos. Numa solenidade de hoje, você deve imaginar como ficou o coração daquelas pessoas que conviveram com Ele tanto tempo. Três anos não é muita coisa, mas também não é três dias, não é três meses. Então, você imagina que aqueles discípulos conviveram com o Senhor durante três anos. Discípulos que largaram as suas casas, largaram as suas famílias, largaram o seu trabalho para conviver com Jesus Cristo. E durante três anos ficaram ali, comendo com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus. Irmãos, quando Jesus precisa subir ao céu, com certeza o coração deles ficou muito triste. Porque era alguém que eles também eram ser humano, ao qual eles também se apegaram, ao qual eles também se identificaram. Já estavam tristes porque tinham morrido, depois se alegram por verem ressuscitado. Mas agora esse Jesus precisa partir. Amém. Jesus parte para o céu. Deixa os discípulos. E fisicamente, como Ele habitava no meio de nós, Ele deixa todos nós. Mas, é claro, irmãos e irmãs, que Jesus nunca nos deixaria só. Jesus, Ele não poderia... Imagina a sensação destes homens. A sensação destes homens poderia ser o seguinte. Tá bom, este homem veio, Ele nos salvou. Ele funda uma igreja. Porque Ele diz para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele funda uma igreja. Ele quer que a gente o siga. Ele quer que agora a gente evangelize. Mas e agora, se Ele for embora? O que nós vamos fazer? Quem nos dará crédito? Quem dará crédito a estes homens? Irmãos e irmãs, Jesus então promete o Espírito Santo. Preste atenção nisso. Porque semana que vem, domingo que vem, nós vamos celebrar a grande solenidade da igreja. A solenidade de Pentecostes. Olha a primeira leitura que nos disse. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Imagina, eles estavam todos tristes. Todos acabrunhados, sem força, sem coragem. Por que o Senhor tem que ir? E Jesus dizia, se eu não for, o Paráclito não virá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. E Jesus chegava a dizer, para vocês é bom que eu vá. Porque senão o Espírito Santo não virá. E Jesus está prometendo. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Jesus então está prometendo para a sua igreja algo maravilhoso. Irmãos e irmãs, nós, eu e você, já fizemos alguma promessa na vida. Você já prometeu alguma coisa para alguém alguma vez? Sim ou não? Já prometeu alguma coisa para Deus alguma vez? Sim ou não? E agora seja sincero. Você já deixou de cumprir uma promessa feita para alguém? Coisa simples. Olha, eu vou para lá, tá? Pode me esperar. De repente você não vai. Coisa simples. A gente promete muitas coisas para as pessoas. E nós somos muito descumpridores das nossas palavras. Eu estou dizendo que Jesus está prometendo o Espírito Santo. E aí eu pergunto para vocês. Jesus, Ele cumpre ou não cumpre suas promessas? Jesus não é que nem a gente. Que fala uma coisa hoje. Daqui a pouco já. Ah não, eu não falei direito. Tal. Não. Jesus quando Ele cumpre. Quando Ele promete. Ele cumpre. Jesus então não é um homem que mente. Não é um homem de promessas falsas. E Jesus então está prometendo para a sua igreja. Uma força maravilhosa. A força do Espírito Santo. Que diz a Bíblia. Que Ele vos dará força. É o Espírito Santo que vai nos dar força, gente. Você já teve dias em que você se sentiu fraco? Talvez hoje, hoje tem gente aqui que está se sentindo fraco. Jesus prometeu que o Espírito Santo em você. Te daria força. Quando a gente está fraco. A primeira coisa que a gente faz é conversar com alguém. É desabafar com a vizinha. É desabafar com o amigo. É reclamar da vida. Quando a gente está fraco. A gente começa a buscar isso, buscar aquilo. E a gente esquece que a nossa força é o Espírito Santo. Se eu e você entendesse isso. Quando nós estivéssemos fracos. Nós clamaríamos o Espírito Santo. Nós diríamos Senhor eu estou tão fraco hoje. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo vos dará força. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga. O Espírito Santo quer te dar força. Vê se ela está com a carinha de cansada aí. A batalha gente da vida é fácil sim ou não? A batalha da vida não é fácil não. A batalha não é fácil. Por isso nós precisamos de muito Espírito Santo. Muito Espírito Santo. Para enfrentar essa batalha. Deus mandará sobre nós o Espírito Santo. Nos dará força. Para quê? Para quê? Vocês ouviram? Para quê? Para quê? Para sermos as suas testemunhas. Irmãos. Irmãos. Jesus então está prometendo o Espírito Santo para a igreja. Para que sejamos suas testemunhas. Jesus quer que você o testemunhe. Jesus quer que você fale dele. Jesus quer que você seja uma testemunha dele. Veja bem. Agora ninguém pode testemunhar. Aquilo que não conhece. Por que que muita gente não testemunha Jesus? Por que não conhece Jesus Cristo? Você não pode testemunhar aquilo que você não conhece. Tem muita gente que também não pode falar de Jesus. Por que não estuda. Por que não. Não tem o conhecimento. Tanto experiencial. De conhecer Jesus. A sua pessoa. Como conhecimento racional. Não estuda a Bíblia. Não estuda o que a igreja fala. Quantos de vocês. Leem a Bíblia todos os dias. Quantos de vocês. Estudam. O catecismo da igreja. Todos os dias. Tem gente aqui que não sabe nem o que é catecismo da igreja. Eu digo para as pessoas. O catecismo da igreja é aquele livrinho amarelo. Tem aí. Para você que ainda não tem. Porque é obrigação tua de católico ter. O livrinho amarelo. Chamado catecismo da igreja católica. É a segunda Bíblia do católico. E o católico que não tem catecismo. O católico que não estuda o catecismo. Também comete um pecado. Se você fizer um bom exame de consciência. Você poderia se confessar. Eu quero me confessar. Porque eu não estudo a minha religião. A prova que você não estuda. É que quando as pessoas te questionam. Te perguntam alguma coisa. Muitas vezes você não sabe responder. Você não sabe testemunhar Jesus Cristo. Não sabe testemunhar. Não sabe responder. Por quê? Porque não conhece. E aí gente. Ninguém ama aquilo que não conhece. Testemunhar Jesus Cristo. Em primeiro lugar. Eu preciso conhecer quem é Jesus Cristo. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber quem é Jesus Cristo. Como ele pensa. Como ele age. Quem é ele. E depois eu preciso estudar sua doutrina. Eu preciso estudar sua palavra. Para que aí sim eu consiga ser uma testemunha. E é claro. Eu só posso ser testemunha. Se a minha vida mudou. Alguém vai acreditar nas suas palavras. Se a sua vida não mudou. Sim ou não? Você já viu o bêbado pregando o Evangelho? Não, eu estou falando sério. Tem bêbado que a gente vê na rua falando lá. De Jesus, não é? Está lá bêbado pregando. Jesus. Não sei o quê. Ele está falando de Jesus. Mas alguém dá crédito a ele? Sim ou não? Não dá crédito. Por quê? Porque a vida dele não testemunha nada. É o pai que fala para o filho. Filho, eu não quero que você fume. Eu não quero que você use drogas. Faça o que o papai fala. Mas não faça o que o papai faz. Porque o pai fuma. O pai fuma. E pede para o filho não fumar. Que testemunha é esse? O pai bebe. E pede para o filho não beber. Que testemunha é esse? O filho vai dar crédito a uma palavra dessa? Não vai, irmãos e irmãs. Portanto, para testemunhar Jesus Cristo, nós precisamos mudar de vida. Agora eu quero falar algo importante. Por que será que o teu marido não acredita em você? Por que será que os teus filhos ainda não vieram para a igreja? Por que será que aquelas pessoas que você evangeliza ainda não estão aqui com você? Ah, eu falo tanto, freio. Eu chamo tanto para vir. O que eu mais ouço é isso, eu convido. Eu falo. Mas você convida e eles dão crédito a você? Porque, como é que eu vou dar crédito a alguém? Se eu vejo que aquela pessoa mudou. Se eu vejo que aquela pessoa está melhor. Eu costumo dizer, e isso o padre vê constantemente. Tem gente que vem para a igreja e parece que fica pior, gente. Sim ou não? Tem gente que vem para a igreja e fica mais fofoqueiro. Fica mais grosso, guarda mais rancor das pessoas, fica mais impaciente. Ora, o que adiantou vir para a igreja? É claro que a igreja é lugar de pecador. É claro que a igreja não é lugar só de santo. Mas venha cá. Você tem quantos anos de igreja? Devia colocar aí no papelzinho quantos anos de igreja tem? Mas ano de igreja não vale nada. Você pode ter dez anos de igreja. Tem pessoa que entrou há um ano e já está dando baile em você. Sim ou não? É, eu conheço muita gente assim. Tem gente que tem trinta anos de igreja e não vale um centavo. E tem gente que entrou há um mês em uma igreja e já está dando um chão. Tempo de igreja não significa nada. Tem minhas senhoras que estão aqui, desde muito tempo, frequenta a igreja. Minhas senhoras também. Cabelinho branco em igreja não significa que você é fiel. Tem senhoras que estão na igreja, mas chega em casa, falta matar os netos, falta matar todo mundo. Não é o tempo de igreja que me faz cristão. É o conhecimento que eu tenho de Jesus Cristo. É a decisão de mudar a vida que faz eu ser cristão. Não é o tempo. Eu tenho que mudar. E quando eu mudo, eu posso testemunhar Jesus Cristo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você precisa mudar. Não adianta vir para a igreja só. Amém? Gente, quando Jesus subiu para o céu, Ele deu uma missão para mim e para você. Ele prometeu o Espírito Santo. E eu acredito que todos nós recebemos o Espírito Santo. Porque eu e você foi batizado. E no nosso batismo, nós fomos banhados por uma água que estava cheia, grávida do Espírito Santo. Nós fomos banhados por uma água que não foi uma água qualquer. Não foi a água que sai do nosso chuveiro. Não é a água que sai da nossa torneira. Não, nós fomos banhados por uma água grávida do Espírito Santo. Nós ficamos repletos do Espírito Santo no nosso batismo. Então, a promessa dEle, Ele já cumpriu. Você recebeu o Espírito Santo. Mas aí, Ele te deu uma missão. E qual é a missão que Jesus te deu? Desde o seu batismo. Ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. E pregai o Evangelho a toda criatura. Olha a missão que você recebeu. A missão tua é essa. A missão minha é evangelizar. A missão minha é ir para todo mundo e pregar o Evangelho. A toda a criatura. Ir. Veja. O primeiro aí é ir. Ide. E ide não é ficar parado. Se você ficar parado, você já não está indo. Ide. E eu pergunto para você, será que você está indo? Será que você está indo evangelizar o seu vizinho? Será que você está indo evangelizar a sua família? Será que você está indo evangelizar as pessoas? Ou será que você fica parado na sua fé? O importante é eu crer. E quem não quer seguir, que se lasque. Ou será que você está indo evangelizar as pessoas? Irmãos e irmãs, essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aonde você estiver, você tem que falar de Jesus. Se não com as palavras, com a sua vida. Tem que falar de Jesus. Agora lembre-se. Você só pode falar de Jesus, se você o conhece. Você só pode falar de Jesus, se a sua vida mudou. Sua vida não mudou. As pessoas não te darão crédito. As pessoas não darão crédito a você. Agora como é bonito uma pessoa que ela muda. Olha, eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Venha para a igreja e você também vai ser libertado. Aí essa pessoa por causa do testemunho, vem para a igreja. Jesus está prometendo algo para aqueles que pregam o Evangelho. Jesus promete que os milagres acompanharão os que crerem. Aquele que evangeliza, ainda, além de ter o Espírito Santo, será acompanhado por sinais. Os milagres acompanharão os que crerem. Eu pergunto para você, você tem fé sim ou não? E na sua vida costuma acontecer milagres? Isto. Os milagres acompanharão os que crerem. E quais são os milagres? E veja que é interessante notar que Marcos não está falando assim. Os milagres acompanharão os padres. Os milagres acompanharão os apóstolos. Os milagres acompanharão... Não. Jesus, ele está falando para todos. Para todo batizado. Os milagres acompanharão os que crerem. Quais são os milagres? Olha aqui. Aquele que crer. Aquele que testemunhar. Aquele que tiver o Espírito Santo. Expulsarão os demônios em meu nome. Ora, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra homens de carne. A nossa luta é contra demônios. Jesus está dando poder para a gente, para a gente expulsar demônio. Será que você tem expulsado os demônios? Será que você tem autoridade para expulsar demônio? Eu não estou falando só daquele demônio que entra na pessoa e você tem que expulsar aquele demônio, não. A nossa luta é um combate contra demônios. Será que você tem autoridade para expulsar demônio? Teve um dia no Evangelho, que tinha uma pessoa possuída pelo demônio. E foi lá um, tentar expulsar o capeta. E ele falou assim, em nome de Paulo. Aquele que prega Jesus Cristo. Eu mando que você, demônio, vá embora. Aí você sabe o que o demônio diz para a pessoa? Paulo eu conheço. Jesus eu conheço. Mas você eu não sei nem quem você é. Irmãos e irmãs, o demônio sabe quem é de Deus e sabe quem não é. Eu vou te falar uma coisa. O demônio, ele foge como da cruz daquela pessoa que está unida a Deus. Segundo São João da Cruz. O demônio foge como foge da cruz daquela pessoa que é santa. E obviamente, quando as pessoas tem problemas de espiritual assim, problemas com demônios, elas logo correm para um padre. Elas logo correm para um homem de Deus. Não é assim? Por quê? Porque o demônio, ele tem medo de pessoas santas. O demônio, ele tem medo de pessoas unidas a Deus. O demônio tem medo de pessoas cheias do Espírito Santo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ele não tem medo nenhum de pessoas sem Deus. Aí você fala, minha casa está um inferno. É porque talvez seja, porque ele não tem medo de estar lá. E eu te garanto que se você for cheio do Espírito Santo, quando você chegar na sua casa, filho, os demônios vão correr. E vão falar, eita meu Deus do céu, vamos correr daqui que chegou um homem cheio do Espírito Santo. Você acredita nisso? Aqueles que crerem, os milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios. E vai dizer, Jesus, existem demônios que só se expulsam com muito jejum e muita oração. Porque uma hora, os discípulos foram tentar também expulsar um capeta. E quando eles foram expulsar o capeta, sabe o que aconteceu? Levaram um couro do capeta. O capeta pegou os discípulos e deu-lhes um couro. E aí foram chorando para Jesus. Oh Jesus, a gente falou no teu nome, a gente foi expulsar o diabo no teu nome, e a gente levou um couro. Por quê? Aí Jesus olhou para eles e falou, existem demônios que só se expulsam com muito jejum e muita oração. Você não estava rezando. Você não jejuou o bastante. Amém. Os milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios. Eu estou dizendo que Jesus está conferindo esse poder a você. De chegar na sua casa e expulsar os demônios do seu filho. Expulsar os demônios do seu marido. Ora, ou você acha que ele vai por bar, só por inclinação própria. Ou você não acha que tem um demônio empurrando ele nas costas. Ou você acha que teu filho vai para a droga por conta dele própria. Ou você não acha que tem um demônio empurrando ele também, ajudando. Lógico que tem. Muitas coisas, nem tudo é demônio, viu gente. Eu também não estou falando que tudo é demônio agora na nossa vida. Tudo que acontece de errado, tudo que acontece de mal é demônio. Mas eu estou dizendo que muitas vezes os demônios estão aí. E Deus nos deu autoridade para expulsá-los. E você precisa tomar a sua autoridade. De cristão, de homem cheio do Espírito Santo. E expulsar os demônios da sua vida. Expulsar o demônio das pessoas. Os milagres acompanharão os que crerem. Nada lhes fará mal. Beberão veneno e não lhes fará mal. Ao homem que é de Deus. As pessoas às vezes... Teve um dia que uma mulher chegou em mim e falou. Frei. Eu acredito que estão fazendo macumba para essa igreja. Macumba para o Senhor. Porque às vezes vem aqui e tira umas fotos. E leva lá para macumba. Eu falei, minha filha. Olha a minha cara de medo. Eu não vou temer essas coisas. Porque o homem de Deus. O que tem dentro de nós é maior do que qualquer pessoa faça para a gente. Se em vez de eu ter medo deles. Do demônio. Das coisas ruins. É eles que tem que ter medo. Da graça de Deus. Do poder de Deus. Que atua nessa igreja. É eles que tem que temer. É os demônios que tem que tremer. Não nós. Veja. Quando Jesus chegava. E tinha alguém endemoniado. Diz a Bíblia que os demônios tremiam. Quando Jesus chegava. O que que você veio fazer com a gente. Não. Não nos mande para os infernos. Nos mande pelo menos para os porcos. Os demônios tinham medo de Jesus. E o demônio tem medo de toda pessoa que é de Deus. Será que você tem essa autoridade? Será que nós temos essa autoridade? Nada lhes fará mal. Aquele que é de Deus não ama cumba. Não ama olhado. Não há nada que vai te fazer mal. Porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está te fortalecendo. Imporão as mãos. Sobre os enfermos. E eles ficarão curados. Não é bezedeiro. Viu? Tem muita gente que leva lá para o bezedeiro. Aí pega um matinho. Eu lembro que minha mãe me levava para o bezedeiro. Uma mulher lá no norte. E dava um matinho na gente. Isso aí não. Isso aí é superstição. Isso aí é bezedeiro. Isso aí é coisa ruim. Por mais que a pessoa tenha uma boa intenção. Não é bom. Porque ela não fala assim. Em nome de Jesus receba a cura. Em nome de Jesus. Não é. É muita superstição. Agora a Bíblia está prometendo o quê? Você imporá a mão sobre o enfermo. E ele ficará curado. Pelas suas mãos. Você já curou alguém? Já impôs as mãos sobre o enfermo. Ele ficou curado? Deus te deu esse poder. Quantas vezes a mãe vê o filhinho doente? Você não tem fé que se você colocar a mão nele. Ele pode ficar curado? Quantas vezes você vê pessoas da sua família. Alguém doente. Alguém que você passa na rua. Você pode ver milagres acontecendo através de você. Mas veja. Tudo isso não é para te engrandecer. É para que você testemunhe a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Você quer testemunhar Jesus Cristo? Sim ou não? Fique em pé. Vamos clamar esse Espírito Santo sobre nós. Pedindo para que Ele nos dê força. Pedindo para que Ele nos ajude a testemunhar o Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Regue teus braços. E clama agora esse Espírito Santo sobre você. Pede. Pede esse Espírito Santo. Para que te dê força. Para que te fortaleça. Pede esse Espírito Santo sobre você. Para que você tenha o poder de testemunhar. Lá na sua casa. Lá no seu emprego. Lá na sua faculdade. Os milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos. E eles ficarão curados. Deus quer usar você. Você que está aqui. Deus quer usar você. Para ser canal de Deus. Lá na sua casa. Deus quer usar você. Para evangelizar a sua família. Deus quer usar você mulher. Para evangelizar o teu marido. Para evangelizar os teus filhos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Sopra em nós Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Sopra em nós Sopra em nós Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Clama sobre você Clama sobre a sua vida Sopra Sopra Espírito Santo Sopra em nós Sopra em nós Sopra Espírito Santo Vem preencher Vem preencher Nossos corações Vem preencher É que teus braços É que tua voz Clama por você Vem Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Vem Espírito Vem Espírito de Deus Sopra em nós Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem preencher Vem preencher Vem preencher Vem preencher Vem preencher Vem preencher Exaltado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, assentado à direita de Deus, Pai. Na redenção dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Aclamemos a Jesus Cristo que está assentado à direita do Pai, na glória do céu e digamos na alegria do Evangelho.